Nas últimas semanas, centenas de caramujos africanos gigantes surgiram na costa da Flórida, ameaçando a flora local e aumentando o risco de transmissão de uma doença rara e muito grave em humanos. Mas que doença será essa que os caramujos transmitem? Aqui no Brasil, a esquistossomose é uma doença que já foi muito comum e é causada por um protozoário cujo ciclo de vida inclui um certo tipo de caramujo. No entanto, o caramujo gigante africano está associado a uma doença muito mais grave do que a própria esquistossomose. Esse caramujo é um dos mais perigosos do mundo e come 500 tipos diferentes de planta, cascas de árvore, tinta e até mesmo o reboco das paredes. Pois é, o caramujo come até o reboco da parede. A concha do caramujo pode crescer até o tamanho de um punho humano e frequentemente carrega o angiostrongilus cantonensis, um parasita que costuma viver nas artérias pulmonares dos ratos e causa uma doença chamada angiostrongiliase. Milhares de caramujos foram encontrados no litoral da Flórida e felizmente, dos caramujos testados, nenhum estava com o parasita. Essa é a terceira vez que os caramujos infestam a Flórida. Da primeira vez, em 1960, levaram 10 anos para erradicá-lo. Em 2010, foi necessário um gasto de 23 milhões de dólares e outros 10 anos para erradicá-los. Mas quais são os sinais e sintomas da angiostrongilise? A doença pode ser branda em alguns casos, mas também pode causar a morte em outros. O parasita pode ocasionar meningite, que causa dores musculares, febre, dor de cabeça, rigidez na nuca, vômitos e outros sinais e sintomas. O tratamento é feito com medicamentos específicos para esse tipo de parasita, como o albendazol. Em casos mais graves, é possível que seja necessário o uso de corticoides. Geralmente, esses caramujos são importados por pessoas que querem comê-los ou terem como bicho de estimação. Mas cabe lembrar que eles não devem ser ingeridos porque apresentam um grande risco para quem os come. Então, pessoal, fica o recado. Não é para comer e nem para ter como bicho de estimação os caramujos africanos gigantes. Eu estou dizendo aqui que não é para comer o caramujo africano gigante, mas eu tenho certeza absoluta que você come muitas outras coisas que não deveriam ser consumidas com tanta frequência. Tá, vem cá, vem cá. Me conta, me conta. Fala a verdade para mim. Você sempre come cachorro-quente, presunto, salsicha, mortadela, salame, carne seca, linguiça, bacon. Você come isso tudo que eu estou te falando, não come? Se você come de vez em quando, quase nunca, tudo ótimo. Está certíssimo. Parabéns para você. Eu também não resisto às vezes. Agora, se você ingere esses alimentos com frequência, eu tenho uma notícia que não é muito boa para você. Esses alimentos estão associados a um risco maior de diversos tipos de câncer, inclusive em crianças. E se tudo isso é novidade para você, eu sinto dizer que você está perdendo tempo. Se você tivesse lido o meu livro, O Código da Longevidade, você já saberia quais alimentos deve evitar e quais alimentos deve preferir. Mais do que isso, você também saberia os 100 hábitos mágicos para ter saúde e disposição e ser uma máquina de energia. Eu digo mágicos porque o efeito que eles vão gerar na sua qualidade de vida parecem até milagre. O livro reúne todos os segredos que os planos de saúde e as grandes farmacêuticas fazem de tudo para esconder de você. E eu confesso que não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar, porque ele vai contra os interesses de pessoas muito poderosas. Então você não pode perder essa oportunidade única. Você deve estar pensando que o segredo para uma vida mais saudável, com mais energia, com mais disposição, sem dores, sem precisar tomar um monte de remédio, não está ao seu alcance. Porque você pode achar que isso seja um privilégio, que seja muito caro, que não cabe no seu orçamento, porque afinal de contas, tudo está muito caro e com isso, com esse segredo maravilhoso, não deve ser diferente. Mas é aí que você se engana. E eu já vou te falar quanto custa tudo isso, mas antes, me responde uma pergunta. Quanto você pagaria para se livrar das dores? Quanto você pagaria para não sentir mais tanto estresse? Quanto você pagaria para não precisar mais tomar tantos remédios para a sua pressão e para a diabetes? Quanto você pagaria para ser um exemplo para a sua família, para os seus filhos e para os seus netos? Eu tenho certeza absoluta que você pagaria milhões por isso. Mas hoje você tem a oportunidade única de ter tudo isso por um preço muito acessível. Eu poderia cobrar facilmente 200, 300, até mesmo mil reais por esse livro, que eu tenho certeza que ainda assim o investimento valeria muito a pena. Só que isso faria com que muitas pessoas não pudessem acessar esse conteúdo tão precioso. Pensando nisso, hoje você pode adquirir o seu código da longevidade por apenas 25,90. E eu recomendo que você adquira logo o seu exemplar, porque é a segunda vez que o preço aumenta. No começo o livro era 17,90 e agora está custando 25,90. Eu não queria aumentar o preço e por isso, ainda assim, mesmo com o preço tendo aumentado, ainda está num valor muito acessível. Porque, pessoal, vamos fazer um raciocínio aqui. 25,90 é praticamente de graça. É um valor simbólico. Se a gente levar em conta tudo o que as informações contidas no livro vão trazer de benefício para a sua vida. Pensa no quanto você vai economizar se não precisar ficar tomando um monte de remédio para dor, para pressão, para ansiedade, para depressão, para diabetes, fora todos os outros benefícios que não têm preço. Então, olha, preste atenção. Se você quer se livrar das dores e dos remédios e quer ter uma vida com mais saúde, mais disposição e mais energia, clica agora no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Ao clicar no link, você será direcionado para uma plataforma de pagamento 100% segura e vai completar com as suas informações e também escolher a sua forma preferida, cartão, pix ou boleto. Assim que o pagamento for finalizado, você vai receber o livro ou as instruções do livro na sua caixa de e-mail na mesma hora. E tem mais. Se você não gostar do livro, se achar que o livro não é bom para você, que ele não te serviu, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Então, não tem risco para você. O risco é todo meu. Clique agora no primeiro link da descrição e finalmente tome uma atitude que vai transformar a sua vida para melhor. E, pessoal, é um livro em formato digital, tudo bem? Então, não precisa esperar chegar na sua casa, não precisa dar o seu endereço. Ele vai chegar no seu e-mail na mesma hora e você já vai poder começar a ler. E, mais importante de tudo, porque não importa, não adianta só ler o livro. Tem que ler o livro e colocar as dicas em prática, porque senão vai ser só mais um livro que você leu, você adquiriu aquele conhecimento, mas você não vai aproveitar todos os benefícios que o livro pode te dar se você não colocar em prática as orientações que lá estão. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e também compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que, modéstia à parte, são muito valiosas. Um grande beijo para vocês e para a sua família. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.